100 de vida Tem um T É, uau, 100 de vida Menos 100 Ah, real Tava ai de Bulldog, vei 65 não errei, né? Meu diabo tá agachado 9, 8, 8, 8 10, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 10 Caralho, gente Vamos lá Vamos lá Ai, que droga Um, que de mira Que deus o ve- Spike lá Sua mãe vai violpar no Spike não É, cara Viu pra... Viu pra... Viu pra cá 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 Se tu quer só me pedir Que deus Que deus Viu pra cá Viu pra cá Viu pra cá Certo, pessoal Viu pra cá Viu pra cá Viu pra cá Tenta, pô Viu pra cá Viu pra cá Pega ver barulho ai Mais um, mas abre e mata Boa Coisa, coisa, coisa Mata aqui já Furo Muito fofo Calma galera, que eu mato na esmota Não tem esmota no meu jogo Galera, olha o spot Mata Calma, calma... Sai dai Tem um cara que nasceu agora aqui na base Sozinho, nós tava na garagem Mercado, viado É o pior, é o pior Vamos nele, vamos nele, sem medo Mata aqui Chego Tá meito? Oitenta... Mais um na esquerda Até Tchau Tchau Tchau